Prontinho, gravando. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Vamos lendo juntas? Tá me ouvindo? Vamos, pode ser. Tá, vamos lá. Olha, esse é um livro sobre fabilitização que, contrariando hábitos e expectativas, não traz para o leitor nenhum novo método, nem novos testes, nem nada que se pareça com uma solução pronta. Aí você fala, ai que droga. O que a autora nos oferece são ideias a partir das quais torna-se possível que já era necessário repensar a prática escolar da alfabetização. São reflexões, às vezes, apaixonadas sobre os resultados de suas pesquisas científicas. Então, isso é importante. Esse livro não é um livro prático, não é um guia prático de alfabetização. É um livro que vai apresentar as teorias, os resultados das pesquisas científicas da Emília Ferreiro, com crianças. E ela vai fazer umas descobertas que são realmente impressionantes. Peraí, deixa eu abrir aqui. Emília Ferreiro é doutora pela Universidade de Genebra, onde teve o privilégio de ser orientanda e colaboradora de Jean Piaget. Nada mais, nada menos. Suas pesquisas sobre alfabetização foram realizadas principalmente na Argentina, onde nasceu, e no México, país que a recebeu e onde é atualmente professora titular do Centro de Investigação e Estudos Avançados do Instituto Politécnico Nacional. O que aconteceu com Emília Ferreiro? Emília Ferreiro é uma mulher, está viva, né? E é uma mulher muito militante. E na ditadura na Argentina, ela teve que sair de lá, ela ficou exilada política, tá? Por ser contra o regime, né? Então, ela foi recebida no México e acabou ficando por lá. Tradicionalmente, a investigação sobre as questões da alfabetização tem girado em torno de uma pergunta. Como se deve ensinar a ler e escrever? Isso aqui é importantíssimo, tá? Porque o que a Emília Ferreiro vai fazer, justamente, é deslocar esse eixo, entendeu? Em vez de fazer essa pergunta, como se deve ensinar a ler, ela vai perguntar o que que acontece com as crianças quando estão sendo alfabetizadas? Por quê? Porque ela é discípula do Piaget. Então, através... Você já estudou o Piaget na universidade, né? Na faculdade. Já. Então, o que o Piaget... Qual é a grande contribuição do Piaget? É chegar à conclusão de que o processo de aprendizagem não depende de como você vai colocar aquilo na cabeça da criança. Mas que a compreensão das coisas é um processo ativo da criança a partir de hipóteses e testes das hipóteses, tá? Então, o grande barato da Emília Ferreiro é aplicar esse pensamento do Piaget ao processo de alfabetização. Então, qual é a pergunta que ela vai se fazer? Ela vai pensar o seguinte, o que que acontece com as crianças em relação a esse conhecimento que é o alfabeto? Porque você imagina só. A gente, que é alfabetizada há muito tempo, a gente não tem a lembrança, talvez você tenha, né? De quando a gente não era alfabetizado. Mas quando a gente não era alfabetizado... Você se lembra alguma coisa? Não. Eu me lembro de uma coisa que eu queria jogar o banco imobiliário e a minha irmã dizia que eu não podia porque eu não sabia ler. E tinha as cartinhas. E eu falava assim, não, mas eu estou vendo o desenho, eu entendo o que tem que fazer, né? Porque tem o desenho também, mas tinha uma coisa lá, tinha umas letras que eu não conseguia ler. Entendeu? E aí, o que que acontece? A escrita, ela está o tempo inteiro no mundo, né? As crianças, mesmo antes da escola decidir que elas vão ser alfabetizadas, né? As crianças estão vendo letras. Estão vendo letras. E a questão é, o que que elas pensam dessas letras, né? E isso foi a pesquisa da Emília Ferreira. E aí ela descobriu coisas super interessantes, que são as hipóteses que as crianças têm sobre como que o sistema alfabético funciona. Porque o sistema alfabético é um sistema de representação, né? Mas ele representa o quê? Isso é uma coisa também interessante. Porque você sabe que tem outros sistemas de escrita no mundo, né? Já pensou nisso? Sim. Por exemplo, o chinês, o japonês. Agora a gente viu nas Olimpíadas, né? Então, é um outro sistema. Então, tem sistemas que, por exemplo, cada desenho daquele, que a gente vai chamar de carácter, cada letra no nosso sistema alfabético, a gente pode chamar também de carácter, né? Cada carácter, no nosso caso, é uma letra. E cada letra representa o quê? O que as letras representam? Representa um pedacinho mínimo do som. Na verdade, não representa o som, representa um fonema. O E, o S, o X, né? Representa o som das... Então, assim, é uma coisa muito abstrata para uma criança que, quando está se alfabetizando, está na fase pré-operatória, segundo os estágios do P&G. Então, a última coisa que ela vai pensar é que as letras representam pedacinhos de som. É a última coisa que ela vai pensar. Normalmente, as crianças pensam que a escrita representa as coisas e não o som das coisas, entendeu? Por isso que tem aquela coisa fase nominalista, né? Que elas vão achar, por exemplo, que a formiga tem que ser escrita com poucas letras. E o elefante tem que ser escrito com muita letra. Por quê? Qual é a hipótese dela? A hipótese dela, da criança, é que a escrita representa a própria coisa e não o som da coisa. Ou seja, o doido é que o nosso sistema de representação, a escrita que a gente usa, o sistema alfabético, ele representa a língua falada. Ele representa a oralização das coisas, que já é uma representação. Então, ele é a representação da representação. Está entendendo isso? Porque quando eu digo, por exemplo, assim, olha só, isso aqui é um celular. Então, a gente tem que estudar um pouquinho de semiótica para entender isso. O que é semiótica? Essa ciência que fala das representações. Aqui está o celular. Se eu escrevo, se eu falo celular, o celular pode não estar aqui. Eu falo, Maria Eduarda, pega para mim o celular, por favor. O celular apareceu. Mas eu posso me referir a ele sem ele estar aqui. Então, quando eu falo, me pega aquele celular ali para mim. Quando eu falo, o celular, não está saindo o celular da minha boca. Está saindo o quê? Uma representação sonora do celular. Está no lugar do celular. A palavra está no lugar do celular. Até que o celular chega. O celular é o celular, é a coisa em si. É o referente, a coisa que vai ser representada. E eu também posso representar... Então, assim, eu represento primeiro o celular falando. O celular, né? E depois, quando eu escrevo, eu não estou mais representando o celular. Eu estou representando a representação oral do celular. Isso é um negócio superabstrato para uma criança de seis anos de idade que está na fase pré-operatória. Ela precisa pegar coisas. Ela não tem essa capacidade toda de abstração. Então, como é que acontece? Como é que a gente vai ensinar ela isso? Aí, o que acontece? Os métodos fônicos vão dizer a gente tem que ensinar o seguinte. Tem que ensinar o som de cada letra e depois ela vai juntando as letras e vai fazendo o som. Só que isso dá uma confusão do cacete. Por quê? Porque a gente tem sons que são representados por letras diferentes. O mesmo som. Sim. Por exemplo, esse som pode ser escrito como? Com S e com Z. Com Z, não. Com Z. Um X. Pode ser um X. No caso de exceção. Pode ser representado com dois S. Dá o mesmo som. Pode ser representado por um C cedilha. Qual a diferença? Quando a gente bota... Por exemplo, se eu escrever sapo, se eu escrevesse com dois S ou com C cedilha, a gente sabe que não pode, mas mudaria o som? Não. Não. Se eu quiser escrever caçar com dois S, muda o som? Não. Não também. Então, se eu quiser escrever exceção com dois S primeiro e dois S depois, também poderia. Tem o mesmo som. Então, o negócio é muito mais complexo. Isso dá problema a esses métodos fônicos justamente por causa disso. Por quê? Porque esse sistema de representação que a gente tem, ele não é biunívoco. Deixa eu fazer aqui uns desenhos para você. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Eu acho que em vez de eu ficar lendo, você já leu. Eu estou falando as coisas que estão aí. Não estou? Está. É. Faz muito tempo que eu não... Mas eu já trabalhei tanto esse... Já dei tanto essa aula. Então, olha só. Eu vou desenhar aqui. Olha só. O negócio é o seguinte. A gente tem... O celular. O celular. Digamos, tá? Então, a gente vai chamar o celular de referente. Por que que é referente? Porque é aquilo a que eu me refiro. Tá? Entendido. É o referente. Eu estou falando do celular. Né? Então, se eu falo dele, já não é mais ele. Evidentemente. Tá? Então, referente é A coisa A coisa A ser A ser Representada Representada Mas eu acho que você nem precisa... Depois você... Ai, não acredito que apaguei. Você nem vai precisar estudar muito isso, não. Eu acho. Representada Representada Tá? Aí, você tem a primeira Coisa de representação Que seria o quê? A palavra... Não, peraí. Deixa eu pensar. É... É... A palavra... Oral... Oralizada... Celular... Tá? Vou botar aqui entre... Entre aspas Como se ela estivesse sendo falada, né? Ela foi falada. Celular. Tá? Aí, depois, eu tenho uma outra representação Que é... É... Então, aqui... Primeira... Representação Representação Tá? E aqui vai ser a segunda... Representação Que eu vou representar essa palavra falada em escrita Então, assim vai ser a palavra Escrita O que vai ser? Se... No... Lar... Tá? Então, isso aqui... É... Eu vou dizer que... Tanto um quanto o outro São significantes Né? Quem é o significante? Celular escrito E celular falado São dois significantes Tá? E aqui, olha O desenho Do celular Também é outro Outra representação Que a gente pode botar aqui, olha O desenho É outra coisa que significa celular Também Também é um significante É alguma coisa que está no lugar do celular Né? Esse desenho Que a gente fez aqui, olha Né? Que fez aqui Ele não é o celular Ele é uma representação do celular Já, né? Vamos imaginar Que aí eu estou falando Que é o celular em si Mas o celular em si está aqui, né? Na verdade Olha só Esse celular Que você está vendo aí Já é Um significante também Porque é uma representação Do celular que está aqui Que está bem longe de você Na verdade Né? E ele foi representado Através do vídeo Eu própria Sou uma representação também Não sou eu Você também Não é você Essa que é A interessante Dessa coisa Da Da Do encontro Virtual Tá? Então, olha lá A crença implícita Acontece Com a questão do sexo, né? De como nascem os bebês Né? Tem pais que dizem assim Ai, quando será que vamos contar Para os nossos filhos Para a nossa filha Será que já está na hora De contar para ela Como nascem os bebês? Mas, na verdade Os pais não têm Menor controle sobre isso Cada vez tem menos até, né? Sim Porque, de repente O pai decide contar Para a criança E a criança escuta E fala assim Aham Ah, é mesmo? Não era cegonha? Ah E ela já está sabendo Há um tempão Por outras maneiras Porque ela já Né? Então, assim Qual que é a graça Do negócio do Piaget? O que o Piaget diz? Quando você tem Um objeto desconhecido Tá? Digamos É Como fazer Como usar o meeting Por exemplo Tá? Isso é um objeto De conhecimento Para mim Isso ainda é um objeto De conhecimento Como controlar Todas as funções do meeting Eu não conheço Tá? Então Eu tive que aprender Como gravar Uma chamada Né? Tal Por que que eu Por que que eu fiz isso? Porque eu usei A minha O meu A minha capacidade cognitiva O que que é cognitivo? É de conhecer, né? Cognição significa conhecer Então eu usei A minha capacidade cognitiva Motivada pelo interesse Que eu tinha De dar aula E usar essa ferramenta Tá? Então Nesse processo Eu não acertei De imediato Né? Por mais que as pessoas Me dissessem Olha É assim 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 Que faz Tudo bem A pessoa me disse Ajudou um pouquinho Mas na hora Quando vem O alfabeto Elas ficam pensando Como é que esse negócio Funciona? Né? Independente De alguém decidir Vou te ensinar agora Como funciona Tá ok até agora? Sim Então vamos lá Então vamos lá Praticamente Praticamente 100% Sobre esse fracasso O que que a primeira coisa Que as pessoas pensaram Que as pessoas pensaram preconceitosamente Ah Isso é porque as crianças pobres São burrinhas Coitadinhas Ah Porque elas são negras Negro tem uma deficiência cognitiva E aprende pior Foram as primeiras explicações Ou porque tem déficit cultural Ou tem déficit de alimentação Ou tem déficit racial Era sempre um problema da criança E aí os estudos da Emília Ferreiro São muito interessantes Porque ela foi ouvir essas crianças E ela descobriu o que? Basicamente o que ela descobriu É que as crianças ricas Não é que elas fossem mais inteligentes É que elas viviam Num ambiente alfabetizador Elas tinham convívio Com pessoas alfabetizadas Então isso facilitava muito A alfabetização Por quê? Porque elas já entravam na escola Sabendo um monte de coisa Enquanto as outras crianças Que tinham pais analfabetos Ou que não têm muito contato Com escrita dentro de casa Elas entram para a escola Sem saber muita coisa O que ela percebeu Em relação a essa diferença Das crianças Dependendo do meio Que elas estavam É que As crianças Das camadas médias E da elite Chegavam Chegam Nas classes de alfabetização Sabendo Que a escrita Representa a fala E as crianças Das classes Trabalhadoras Não chegam Na alfabetização Sem saber O que a escrita Representa Então o que acontece Elas vão percorrer Um caminho mais longo E por isso Elas fracassam Tá? Por que as crianças Das camadas médias E das camadas altas Chegam na escola Sabendo que a escrita Representa a fala? Porque tem alguém Algum adulto Que pegou um livrinho E começou a ler Para elas Pinturas e reformas Ateliê de cortina Sei lá Eu estou lendo Um jornalzinho Né? Então A criança Pôde Ter uma oportunidade De associar A A Oralização Com a escrita Entendeu? Então ela Já percebeu O que a escrita Representa Está tranquila Até aqui? Pode parar Qualquer hora Se tiver dúvida Vai parando Tá? Tá Diante da derrota Impôs-se a necessidade De mudanças radicais Ou seja Os processos De alfabetização Que funcionavam Para as elites Não funcionavam Para as crianças Pobres Então Vamos ter que mudar O que as pessoas Começaram a pensar? Ah Vamos mudar O problema é o método Tem que arrumar Uma outra maneira De colocar isso Na cabeça dessas crianças Porque elas têm Algum déficit Essa era a ideia Que eles tinham No começo Uma unanimidade Nacional Que na ausência De instrumentos Para repensar A prática falida Converteu-se Em caça Aos culpados Quem é culpado? Ah É o método É a criança São os pais Que não cuidam Das crianças São os piolhos São sei lá o que Né? Ninguém escapou Do banco dos réus Os alunos Por serem subnutridos Carentes Deficientes A escola Por ser uma inexorável Máquina de reprodução Das relações de poder O professor Por ser mal pago Mal formado Incompetente Né? Dentro dessas Três hipóteses Tá? A hipótese Mais usada Hoje Na pedagogia É essa Que o problema É da escola Que reproduz As desigualdades E as relações De poder Né? Em parte Tem razão Mas não é Nem só isso Emília Ferreira Foi dizer Que isso Também é uma Explicação Assim Meio furada Né? Quer dizer É de certa Forma isso Porque não reconhece As diferenças Das crianças Mas o problema É esse Que eu estava Te falando Né? O problema É que as crianças Chegam Com níveis Diferentes De conhecimento Em relação Ao sistema Alfabético Na escola Essa é a principal Razão E isso Foi que Emília Ferreira Descobriu Nesse momento O círculo Parece ter se fechado E tudo indica Que as contradições Alcançaram um nível Realmente Desestabilizador Como diz Emília Ferreira Em alguns momentos Da história Faz falta Uma revolução Conceitual Acreditamos Ter chegado O momento De fazê-la A respeito Da alfabetização Entendeu isso aqui? O que é essa Essa revolução Conceitual? É o que Os historiadores Da ciência Chamam de De Revolução Copernicana Ou Paradigma Não, paradigma Não, eu estava falando É aquela palavra Que eu gosto Aquela expressão Que eu gosto Do Quebra de Não, não é Paradigma De Epistemológico Como é que é? Graça Ah, sei lá Esqueci Mas, enfim É isso Então, por exemplo Quando a gente tem Tem alguns exemplos Dessas rupturas Na história Do conhecimento Da humanidade Um bem Famoso É a Revolução De Copérnico Quando Se descobriu Que a Terra Girava em torno Do Sol E não ao contrário Isso é uma revolução Porque antes As pessoas achavam Que a Terra Era chata Que a Terra Não era redonda E aí alguém Disse assim Não, olha Não é assim Quando tem essas São cortes Epistemológicos É o nome disso É um corte Epistemológico Então, dali Não tem mais Como voltar A Terra Plana Não tem mais Não sei como é Que as pessoas Sustentam isso Porque já foi provado Comprovado Cientificamente O que não quer dizer Que a gente Não possa No futuro Descobrir coisas Que a gente Não sabe ainda Sobre o nosso planeta Se a gente Melhorar As pesquisas Melhorar Os aparelhos Pode ser que a gente Descubra mais coisas Mas até Por enquanto Não dá para voltar Para trás Dá para ir Para frente Dá para se surpreender Mais com as coisas A gente está vendo Esse caso da vacina A gente A ciência tem isso Que é legal Ela vai evoluindo Então vamos lá Então ela A Emília Ferreiro Ela mesma É uma coisa Impressionante Ela mesma O que ela está dizendo Que ela é uma autora Que está fazendo Um corte epistemológico Ela está fazendo Uma revolução Em relação Aos estudos Sobre Alfabetização E os estudos Sobre alfabetização Eles foram Se desenvolvendo Antigamente Não tinha nenhum problema Ninguém Não tinha problema Alfabetização A alfabetização Passou a ser Um problema A ser pesquisado Quando as crianças Pobres Entraram na escola Por quê? Porque aí Elas fracassavam E as pessoas Faziam Gente Temos um problema A gente não está Mais conseguindo Alfabetizar Então Vamos mudar o método Aí ficaram mudando o método Outra justificativa Que é o método O método que é ruim Ah, o método fônico É ruim Ah, o método sintético É ruim Ah, o método analítico É ruim Porque basicamente Você sabe que os métodos Eles se dividem assim Os métodos fônicos São todos que têm a ver Com som O método do Paulo Freire Por exemplo É um método fônico O método do Paulo Freire É um método fônico Sintético Que vai das partes Para o todo Tá Na verdade Ao contrário O analítico Vai do todo Para a parte Pega a palavra Tijolo E divide em pedacinhos Né Vai Ti Aí vai Tati Totu Jajé Jujú Lalele Lolu Né Então você pega a palavra Toda Que é tijolo E vai cortando ela Tá Então ficou essa discussão Durante décadas Até que chegou Emília Ferreiro E falou assim Vocês são todos errados O problema não é o método Porque eu sou Herdeira da tradição É Viajetiana Né E eu entendo Que as coisas não acontecem Desse jeito A gente tem que saber O que as crianças Pensam Sobre a escrita Alfabética Antes da gente Explicar para elas Né O que as crianças Pensam Sobre como Nascem os bebês Antes de alguém Explicar para elas Elas pensam isso Né O Freud já explicou isso Que as crianças pensam Independente de qualquer coisa É a primeira Parece que é a primeira Pesquisa científica Assim Que as crianças fazem Né A primeira grande Inquietação Intelectual Das crianças É como é Que os bebês Nascem Isso é uma coisa Que motiva Muitas crianças Elas ficam pensando 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 Né Tem uma história Engraçada Quando eu era pequena Eu achava Eu pensava Sobre isso também E perguntava Eu tenho uma irmã Que é cinco anos Mais velha que eu E eu perguntava E todo mundo Ficava assim Meio me gozando E Como é que você acha Isso aqui é cegonha Cegonha eu já sabia Que não era Mas não sabia como era Aí eu sabia que tinha O homem e a mulher Que tinha que casar Não sei o que Aí o que aconteceu Eu via A novela Naquela época E todas as novelas Nos anos 70 Acabavam com uma porção De casamentos Tinha cena Que tinha Até hoje tem isso Um pouco Tem aquele monte De casamento E aí depois Aparecia a pessoa Na igreja Casando E o padre fazia Assim Então Declaro marido e mulher Aí cortava a cena E depois aparecia A pessoa com o bebê Entendeu? Então Qual foi a minha hipótese? Já sei como é Que nascem os bebês O padre faz uma imposição Nas mãos Tem um poder mágico De fazer o bebê nascer Botar o bebê Era uma hipótese boa Não era? Sim Inteligente E aí Na minha observação Eu vi isso E mais do que isso Essa observação Se comprovou Porque eu Testei a minha hipótese Várias vezes E ela se confirmava Né? Aí depois De eu testar Bem a minha hipótese Eu falei solenemente Para a família Já descobri Aí ficou todo mundo Assim me olhando Né? Como é? Eu falei assim Já sei É o padre É o padre Quando faz assim Declaro marido e mulher Aí o neném Fica na barriga Aí a minha irmã Mais velha Falou assim É mesmo? E aquela vizinha Que a gente teve Que não casou Que foi mãe solteira Aí ferrou a hipótese Né? Então esse processo De ferrar a hipótese É o que o Piaget chama De desconstrução Né? Desequilíbrio Então aquela minha ideia Estava equilibrada Estava funcionando Aquele meu modelo explicativo Ele funcionava Para os casos Que eu tinha Aí de repente Surgiu uma exceção Uma exceção Que ferrava Com a minha hipótese Negava a minha hipótese Então Desequilibrava A minha hipótese E eu fui obrigada A fazer o quê? A voltar Ao estado De Esta hipótese Não está certa Vou voltar Para o ponto zero Não é isso Então o que que é? Já sei que não é isso Já sei que não é a cegonha Já sei que não é o padre Então como é Tá? Então Mais ou menos É a mesma coisa Que as crianças vão fazer Elas vão olhar E vão pensar Não Então A palavra boi Tem que ser grande Mas aí quando ela vê Um boi Escrito embaixo O desenho de um boi Escrito embaixo O boi Com três letrinhas Ela vai ficar assim Não, peraí Então A minha hipótese Está errada Porque boi Tinha que ter E a palavra formiga Tem mais letra Do que a palavra boi Ou seja Essa hipótese Ela não se sustenta Por muito tempo Né? Então gera um desequilíbrio E a criança vai Independente Não adianta você falar Para ela Isso aqui é boi Boi Formiga Formiga Mas ela fala Gente, mas como pode A formiga tem um nome grande E o boi tem um nome pequeno Isso não tem sentido Para o que ela estava pensando Que era Né? E você sabe Que não é fácil A gente abandonar As nossas hipóteses Né? Se acha fácil Não Quanto mais burro A gente é Mais difícil É abrir mão Desse hipóteses Eu acho que Inteligência Tem a ver Com a capacidade Que a gente tem De abrir mão De hipóteses erradas Verdade Né? Burro é aquela pessoa Que fica insistindo Insistindo Aí tentou Gravar o Meet De um jeito Eu, por exemplo Nessas coisas Sou burríssima Aí eu tento Uma, três vezes Do mesmo jeito Vai dar sempre O mesmo resultado Né? Claro Errado Né? Mas eu não consigo Pensar uma outra coisa Entendeu? Não consigo me abrir Né? Isso é uma burrice Não foi certamente Obra do acaso Que um avanço Tão significativo Na compreensão Do processo De alfabetização Como a contribuição De Emília Ferreiro Tem acontecido Na América Latina Né? Por que que justamente Na América Latina Que esses estudos Se desenvolveram? Por que? É aqui Que o fracasso escolar Ultrapassou os limites De um problema educacional Onde os índices Chegaram a níveis Políticos e socialmente Inaceitáveis Né? Porque esse problema De por que que as pessoas Não se alfabetizam Na Europa Isso nunca foi um problema Porque as pessoas Se alfabetizavam fácil Né? Aqui não se alfabetizavam Por que? Porque tem uma desigualdade Enorme As pesquisas De Emília Ferreiro E colaboradores Romperam o imobilismo Lamuriento E acusatório E deflagraram Um esforço coletivo De busca De novos caminhos Deslocando Isso aqui Que é coisa Muito importante Olha Deslocando A investigação Do como se ensina Para o como se aprende Então em vez de perguntar Como eu devo ensinar Qual o melhor método Para alfabetizar as crianças Emília Ferreiro propôs Como é que as crianças Aprendem O que que elas pensam Sobre o alfabeto Antes mesmo De alguém dizer Alguma coisa Sobre ele Né? O que a gente pensa Antes de dar um beijo Na boca A gente pensa Como é que é O que que acontece Toda criança Está olhando Alguém se beijando E está vendo E alguma pode até pensar Já sei como é que nascem Os bebês É com um beijo Na boca Pode ser que pense Acho que eu mesma Já pensei isso Né? É sério Né? Então Ou acha nojento Sei lá Emília Ferreiro Descobriu Descreveu Descreveu Essa coisa Que ela chama De psicogênese Da língua escrita Tá? Isso aí é uma palavrinha Expressão Importante Da gente aprender Por quê? Ela pega essa palavra Psicogênese Dos estudos Do Piaget Né? Então Ela vai querer entender Como é A Como é que é Esse processo De exploração De uma criança Que não conhece O alfabeto Como é que ela Assim Pra gente ter uma ideia Mais ou menos Próxima Do que que Uma criança sente É você pensar Por exemplo Se você pegar Uma escrita Chinesa Uma escrita japonesa Se você pegar um texto Peraí Eu acho que até tem um aqui Peraí Olha só Tem um jornalzinho aqui Olha que doido Tô vendo Tá conseguindo ler Alguma coisa Não Não Tem alguma hipótese Sobre Sobre a imagem Pois é Sobre a imagem Dá pra ter Então Você já chegou A uma conclusão Muito interessante Emília Ferreiro Fez essa Essa experiência Com professoras Tá Ela deu Ela deu vários Materiais Em escritas Diferentes Pra um grupo De professoras E fez Elas tentarem Descobrir O que que tava escrito E aí justamente As palavras Que estavam Ligadas A imagens Era mais fácil De adivinhar Né E começar A criar hipóteses Que aí você vai vendo Sei lá Por exemplo Aqui olha Aqui tem um número Tá vendo Sim Provavelmente é um número De telefone Né Então aqui Em algum lugar Deve estar escrito Telefone Sim Então assim Se a gente quebrar a cabeça A gente vai acabar Descobrindo alguma coisa Aí se descobre Que um caráter Se repete Né Por exemplo Eu fazia essa Essa experiência Com os meus alunos E dava pra eles Uma agenda que eu tenho Grega Né Então assim Todo mundo conhece Uma agenda Né E a gente sabe Quer dizer Daqui a pouco Ninguém mais vai conhecer Porque daqui a pouco Não existe mais Né Agenda de papel Engraçado isso Aí mas Antigamente a gente conhecia E aí por exemplo Essa parte aqui da agenda Se você conhece Uma agenda E se você vê Uma agenda Escrito em grego Com essa página aqui Mesmo sem saber grego Você vai dizer Nome Telefone Endereço CEP Aí você já pensa Pô beleza Né Assim a pessoa não sabe grego Mas sabe que aqui Tá escrito nome Sabe que aqui Tá escrito endereço Aí vai Vai quebrando Matando a charada É uma charada Entendeu Então tem que pensar Que é uma criança Inteligente Que todo mundo Nasce inteligente A escola que vai Emborrecendo a gente Fazendo a gente Copiar as coisas Sem pensar nada Né E aí a criança É inteligente Ela vai pensando Né Vai tentando Matar o quebra-cabeça Sozinha Tá É Tá, 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 tá E abrir o espaço Agora sim Para Para um novo tipo De pesquisa em pedagogia Uma pedagogia Onde a compreensão Do papel De cada um Desenvolvidos No processo educativo Muda radicalmente Suas ideias Quando levadas À prática Produzem mudanças Tão profundas Na própria Natureza Da relação Do poder pedagógico Que sonho Ou não É inevitável Acalentar a ideia De que esta revolução Conceitual Sobre a alfabetização Acabe levando A Acabe levando A mudanças Profundas Na própria Estrutura Escolar Na sua Pesquisa Você vai ver O seguinte Que provavelmente O material Do alfabetização Na idade certa Faz referência Emília Ferreiro Tá Só que Talvez Os próprios Professores Não entendam Nada disso Entendeu Não entende Então como é que Você vai se converter A uma A uma maneira De trabalhar Se você não entende A teoria Que está por trás Que é uma teoria Muito complexa Você tem que entender Um pouco de semiologia Você tem que entender Muito de piagê Entendeu Será que Num curso De Um final de semana Que a Secretaria Oferece Para os professores Eles entendem Tudo Não sabemos Acho que não Não vamos Colocar o carro Adiante dos bois O importante Nesse momento É que através Desse livro Cheguem as mãos Dos educadores As ferramentas Que Emília Ferreiro Nos oferece Com as quais Quem sabe Vamos conseguir Descobrir os caminhos Para romper O ciclo vicioso Da reprodução Do analfabetismo A Thelma Vaz Que é uma grande Divulgadora Do pensamento Da Emília Ferreiro No Brasil Tá Que eu acho Que eu mandei Algum vídeo Da Thelma Vaz Entrevistando Emília Ferreiro Para você Não mandei? Não mandei não Ai Não foi para você Então Me fala Que depois eu mando Tá Então Apresentação Nesse volume Estão reunidos Quatro trabalhos Produzidos Em momentos diferentes Porém dentro Da mesma linha De preocupação Porque assim O que acontece? A Emília Ferreiro Ela tem um livro Muito complexo Que tem todos os resultados Dessa pesquisa Que se chama Psicogênese Da língua escrita Mas é um livro Muito denso Para quem está Quem tiver Afim de se aprofundar Nisso daí Não é o caso Eu acho De alguém Que está fazendo pedagogia Vai ler o livro Da Emília Ferreiro Inteiro Esse livrinho Eu acho que ele Dá conta muito bem E já é Difícil pra caramba Você vê que ele é Um livro fininho Mas já é Bem complicado De entender Contribuir para uma reflexão Sobre a intervenção Educativa Alfabetizadora A partir dos novos dados Oriundos das investigações Sobre a psicogênese Da escrita da criança Essas investigações Que há 10 anos Vimos realizando Ininterruptamente Evidenciam Então ela ficou pesquisando 10 anos É uma pesquisa Super legal Porque ela pega Um monte de criança Você vai ver os números São assim Mil crianças É um monte de crianças E é uma coisa sistemática Um projeto de pesquisa Super bacana Essas investigações Outra Bom É Mas já está bem Entaminhado o seu projeto Essas investigações Que há 10 anos Vimos já Evidenciam Que o processo De alfabetização Nada tem de mecânico Do ponto de vista Da criança Que aprende Tá Então Para criança É uma coisa Super complexa Que vai Vai e volta Desestabiliza Estabiliza de novo Estabiliza errado A criança fica Jura que aquela hipótese Dela está certa Até que Vem um contra-exemplo De desequilíbrio O negócio É todo assim Complicado Essa criança Se coloca Problemas Constrói Sistemas Interpretativos Pensa Raciocina E inventa Buscando compreender Outra coisa As crianças inventam Uma escrita Você já viu isso Né Já A criança inventa Ela não sabe escrever Ela faz lá Os rabisquinhos dela Tem umas que fazem Os rabiscos hilários Cheios de detalhes Ela faz lá Inventa Mas ela inventa Outro alfabeto A cabeça dela Buscando compreender Esse objeto social Particularmente complexo Que é a escrita Tal como ela existe Em sociedade Então Isso é outro ponto Muito importante Da teoria Da Emília Ferreiro Que é compreender Que a escrita Ela é um objeto social Ela é uma ferramenta Do intelecto Né Da nossa cabeça E ela Ela é Por que ela é um objeto social? Porque para tudo Você precisa da escrita Para ir no banco Você precisa da escrita Bom Atualmente Então com computador Caramba Né Se é pessoa Não alfabeta Como é que ela Ela está fora Da 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 internet Não Acho difícil Né Será que Como é que é Uma relação De uma pessoa Não alfabeta Com a internet Deve ser bem difícil Né Assim Eu imagino Igual as crianças Aqui da minha família Elas fazem tudo Na voz Ah Entra no grupo Entra no negócio De voz E fala É Peppa Aham As crianças Né Mas o adulto Eu não sei É Com certeza Entra no WhatsApp Só manda áudio Exatamente Bom Tem muito adulto Que faz isso também Eu já Já conversei Com adultos analfabetos Exatamente isso Aí pede Ah pode me mandar Um áudio É verdade Porque eu não entendo Dá pra fazer Muita coisa assim E agora tem esse negócio Né Que você pergunta É verdade É verdade É verdade Mas aí o Google Responde com voz Também Né Responde Então Mas enfim De toda forma Dá pra fazer algumas coisas Mas limita muito Né Vai dar o cartão Vai dar o cartão Vai Vão roubar ele Essas coisas Todas vão acontecer Né Então A escrita É um objeto social E outra coisa A nossa sociedade É uma sociedade Grafocêntrica Tudo na nossa sociedade Gira em torno da escrita Desde os documentos Que a gente tem Assim que você nasce Você ganha uma certidão De nascimento Você morre E ganha uma certidão De óbito Né E no meio Entre a certidão De nascimento E a certidão De óbito É um monte de papel Com letrinha Papel com letrinha Papel com letrinha Casamento Identidade Escritura da casa Aluguel Cobrança Conta de luz Conta de gás Nossa Então É Então O que que acontece Se a escrita É um objeto social O que que quer dizer isso Quer dizer que ela tem Uma representação social Ela tem uma Um valor social Né Ela é importante Para a sociedade Para os grupos sociais Então Todo mundo quer aprender Então Aquele exemplo Que eu te falei De eu brincando De banco imobiliário Né Por que que eu queria Aprender a ler Porque eu queria Jogar o jogo Né Porque Eu até jogava Mas a minha irmã Inventava umas regras Eu não podia confirmar Se ela estava me enganando Ou não E ela me enganava Mesmo Então eu falei Eu quero aprender Essas regras Urgentemente Para brincar Para brincar de banco imobiliário Sem ser enganada Né Então assim É importante Os dados Aqui nos Então assim De novo Essa coisa do Do Peraí Do objeto social Isso é um aspecto importante É uma mudança Já no pensamento Da Emília Ferreiro Sobre os processos De alfabetização Porque Antigamente É E ainda acontece isso muito As crianças são alfabetizadas Sem que elas Vou apagar aqui um pouquinho Porque a gente não está vendo isso aqui Está diminuindo aqui Nossa Sem que elas É Sem ter um uso social Entendeu? Então você pega uma cartilha Por exemplo A pata nada A pata nada Que significado Que esse valor social Tem essa frase Essa frase Não tem menor valor social A menos que você seja Uma criança de área rural Né Aí pode ser Né Mas para uma criança De área urbana A pata nada O negócio Não tem sentido Então Emília Ferreiro Começou a querer pensar É É É Oferecer para as crianças A escrita Sem estar fora Do Do jogo social Incluída no jogo social Entendeu? Então por exemplo Se você oferece para a criança Um jogo com regras Né Se você Oferece para a criança Uma Por exemplo A caça ao tesouro Né E aí tem os papeizinhos Mesmo que esteja Por exemplo Um pouquinho de desenho Um pouquinho de escrita Ela vai Ela vai entender Que ela precisa ler aquilo Não para fazer o dever Mas para Fazer Um uso social De alguma coisa Né A mesma coisa acontece Na universidade Né Na universidade Tem muita gente Muito professor Que manda vocês fazerem resenha Né Só que a resenha Ela Que valor social Ela A resenha tem Se você publicar Numa revista Né Ou se fazer alguma pessoa Que não leu o texto O livro Por exemplo Você lendo esse livro Você pode fazer uma resenha Mas para quem? Para que uso? Para a Raíssa Por exemplo Que não leu Olha só Aí faz sentido Fazer resenha Mas se não Que sentido tem? Né Os dados Que nos referimos Nestes quatro trabalhos Provém de investigações Realizadas em castelhano Com crianças da Argentina E do México Os dados colhidos Recentemente no Brasil Pela Thelma Vaz E pela Esther Gross Em Porto Alegre Terezinha Nunes E Lúcia Rego No Recife Mostram que os processos De conceitualização Da escrita Seguem uma linha evolutiva Similar Em português Então não tem problema Da língua E eu tive A oportunidade Mágica De conhecer Esther Gross Aliás Eu conheci a Emília Ferreiro Também Pessoalmente Foi muito legal Mas com a Emília Ferreiro Conversei bem pouquinho Assim Numa palestra Que ela deu Na UES Há muitos anos atrás Aí assisti As palestras dela E tal Aí depois Pude falar um pouquinho Com ela Bem legal Ela faz meio Não sei Já viu a cara dela? Não Não Depois Ela usa uma trança Assim Ela é meio Índia Ela faz assim Bem legal E a Esther Gross É uma figura Que pinta os cabelos É uma senhora Já pinta o cabelo De rosa Com azul Mas isso Há muitos anos Atrás Ela já pintava os cabelos Assim Super Super inteligente Ela Muito legal Bom Esperamos No entanto Que novas pesquisas Brasileiras Contribuam Para precisar melhor Os aspectos específicos De português Aspectos esses Relevantes Para compreender O que ocorre Quando se inicia O período De fonetização Da escrita Tá? Então isso também Poderia Uma possibilidade Se você achar Ficar encantada Sei lá Pela Emília Ferreiro Um trabalho Super simples E legal De fazer Como TCC É replicar A pesquisa Da Emília Ferreiro Com Com crianças Em processo De alfabetização Né? Se você tiver Irmãos Parentes Pequenininhos Que estão se alfabetizando É um trabalho Super simples Bem mais simples Do que esse Que você está se propondo Né? E simplesmente Replicar Que o que ela fazia? Ela pegava Trabalhava com Escrito espontânea Né? Então pegava A criancinha Assim De 5 anos De idade Escreve Para mim Aí Gato Aí a criança Ficava assim Mas eu não sei Escrever Gato Ah escreve Do jeito Que você acha Aí ela escrevia Aí Como é que você lê? Aí ela tentava Entender O que a criança Estava pensando Quando eu escrevi Entendeu? Aí depois ela Pedia assim Agora escreve Leite Aí a criança Escrevia Agora escreve O gato Bebeu leite Olha só Essa experiência Que interessante Você pede Para a criança Escrever gato Pede para Escrever leite Depois pede Para ela escrever O gato Bebeu leite Se a criança For bem esperta O que ela vai fazer Ela vai querer Repetir Sei lá Se ela escreveu Gato Representou gato Com três bolinhas Na hora de escrever A frase Ela vai ter que repetir As três bolinhas Para formar a frase Entendeu? Então tem uma opção De coisa aí Que seria assim Você pode fazer Um TCC Só Analisando A escrita espontânea Das crianças Ou pode fazer Um TCC Também Vendo Como é Que uma professora Em sala de aula Faz isso Com as crianças Vendo assim Pegar uma criança Ver o processo Da criança Uma coisa bonita Também pode ser Mas não sei Estou te falando Você está feliz Com o teu objeto De pesquisa Estou Mas eu também Estou aberta Porque cada Quanto mais Eu estudo Mais interessada Em outras coisas É Mas tem que tomar cuidado Que você já mudou Você tem que parar De mudar Porque senão Fica mudando Mudando Mas enfim Mas se você mudar ainda Mas até o final Desse período Você tem que estar Com o projeto Fechadinho Então olha só Vamos ler Só mais esse aqui Então Você acha que dá tempo? Você está cansada? Ou tem outra coisa Para fazer Pode ser Dá para ler É recente A tomada de consciência Sobre a importância Da alfabetização inicial Como a única solução real Para o problema Da alfabetização Remediativa De adolescentes E adultos Que a gente chamaria De EJA Tradicionalmente A alfabetização inicial É considerada Em função Da relação Entre o método Utilizado E o estado De maturidade Ou de prontidão Da criança Antigamente Se falava isso Hoje em dia Continua-se falando Disso Mas são ideias Que você vai ver Que a Emília Ferreiro Abandonou completamente Tá? Então da mesma maneira Que se pensava assim Ah, essa criança Não está madura ainda Para saber Como nascem os bebês Não podemos falar Para a nossa filha ainda Aí o pai fala assim Gente, mas ela já está Com 13 anos Onde é que a gente Vai falar para ela, né? Que tem sexo Que tem aquela coisa toda Sabe? Não, ela não está madura ainda Nossa filha é muito infantil Ainda brinca com boneca Né? Não está pronta Ainda não está pronta Então se faziam os testes De prontidão antes E achava até Que as crianças Precisavam Para se alfabetizar Precisavam ter Controle motor fino Entendeu? Porque se Hoje em dia Se imagina A pessoa não precisa Nem usar lápis Para escrever Daqui a pouco Ninguém mais vai Né? Não precisa Quer dizer Você Para você compreender A escrita Você não precisa De habilidade manual Você precisa De cognição Né? Os dois polos Do processo De aprendizagem Quem ensina E quem aprende Tem sido caracterizados Sem que se leve em conta O terceiro elemento Da relação A natureza Do objeto De conhecimento Envolvendo Essa aprendizagem Então a gente tem Quem ensina Quem aprende E no meio A gente tem O objeto De conhecimento Né? Aquilo que se aprende Que no caso Não é como os bebês Nascem Não é como usar o MIT No caso é Como é que funciona O sistema De escrita alfabética Tá? É... Tentaremos demonstrar De que maneira Este objeto De conhecimento Que é A escrita alfabética Intervém no processo Não como uma entidade Única Mas como uma tríade Né? Temos por um lado O sistema De representação Alfabética Da linguagem Com suas características É... Específicas Por outro lado As concepções Que tantos Que aprendem As crianças Como os que ensinam Os professores Têm sobre este objeto Então essa ideia É muito legal Porque depois Ela vai trazer aquela ideia Do adultocentrismo Né? Que eu acho genial Porque assim Quem ensina Já tem... Por exemplo Você sabe um monte De coisas que eu não sei De internet De internet Com certeza Né? Se você Vai me ensinar Isso acontece com a minha filha Por exemplo Me ensinando Ela perde um pouco A paciência Ai mãe Ai que saco Como é que usa o Instagram Ai já te ensinei Né? Essa falta de paciência Acontece por quê? Porque ela está centrada Ela acha Que a maneira Dela ver o Instagram Que é uma pessoa jovem Que usa bastante Tal É universal Que todo mundo Vê como ela Mas eu sou outra pessoa Aquilo pra mim É um mistério Entendeu? Pra ela não é Pra você também não é Mas pra mim Continua sendo mistério Eu não sei Entrei há pouco tempo Não consigo usar o Instagram Não sei Adicionar pessoas Não sei Não sei como é que funciona Custei um pouco Entender como é que funcionava o Facebook Agora já ninguém mais usa o Facebook Já mudou tudo Né? Então vamos lá A escrita Como sistema de representação Ai tem a ver com aquele negocinho Que a gente estava mostrando Do celular, né? A escrita pode ser concebida De duas formas Muito diferentes E conforme o modo De considerá-la As consequências pedagógicas Mudam drasticamente Então a gente pode conceber A escrita de duas formas A escrita pode ser considerada Como uma representação da linguagem Ou como um código De transcrição gráfica Das unidades sonoras Ai a gente pensa Caraca, não é a mesma coisa? Eu fiquei pensando nisso Né? O que é isso? Que diferença é essa? Então vamos voltar O negócio da representação Vamos voltar o desenho Da representação Olha só Isso daqui É um sistema O sistema alfabético É um sistema de representação Tá? Se eu quiser usar Se eu quiser usar Por exemplo Um código Código Morse Por exemplo Né? Escrita Braille Por exemplo Tá? Eu posso transformar Isso aqui De tal forma Que por exemplo O C Vai ser igual a Digamos Uma bolinha O E Vai ser igual a Um X Um asterisco O L Vai ser igual a Vamos botar Vamos botar o que? Um quadrado O A Vai ser igual a Uma seta E o R Vai ser igual A um triângulo Por exemplo O que eu tenho Aqui É um código Qual é A característica Do código No código Eu tenho Dois conjuntos Tá? O conjunto Das letras Né? Vamos chamar Esse conjunto Aqui E um outro Conjunto Aqui De tal forma Que existe Uma relação Bionívoca Entre O elemento De um conjunto Com o elemento Do outro conjunto Tá? Então Todo C Vai ser um pontinho Então aquele problema Que a gente tem Na escrita Na relação Dos fonemas Com os grafemas Não existe No código Tá? Peraí Deixa eu te mostrar Aqui Olha Deixa eu abrir Um novo aqui Para te mostrar Ai, droga Então, por exemplo Olha só Código Não Vamos botar Sistema de representação Isso aqui Por exemplo Tem que ter um jeito Mais inteligente De fazer isso Né? Não é possível Eu sei que pode Eu gosto de escrever Sistema de representação Alfabética Então a gente tem Por exemplo Aqui O conjunto Dos fonemas Tá? E um outro conjunto Que é dos Grafemas Tá? Então, por exemplo Como é que a gente Representa os fonemas? Se você olhar No dicionário Tem uma maneira De representar Que é uma coisa Mais ou menos assim Ó, por exemplo Tá? Esse som S Eu não sei representar Todos os fonemas Não, tá? Mas esse som S Pode ser representado Por C Cedilha Pode ser representado Por dois S Pode ser representado Por um S Pode ser representado Por um X Né? Que o X Às vezes tem som De S Também Pode ser representado Por C Olha que loucura Pode ser representado Por É SC Tudo isso vai ter o mesmo som Entendeu? Então Não é De jeito nenhum Código Como é que é um código? Um código Por definição Ele tem que ser Um negócio Imagina Se você recebe Um 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 código Você tá na guerra Né? Aí você recebe Uma mensagem Cifrada E se não é um código Como é que você vai Descobrir o que que tá escrito ali? Nunca Tá? Então o código Funciona assim Ó Aquilo que Não sei se você já deve ter brincado Disso quando você era criança De escrever bilhetinhos secretos Para as amigas Sim Não é? Aquilo é código Então você faz Você tem o A Você tem o B Você tem o C Você tem o D O E O F O G Agora repara O A O B O C O D O E O F O G Eles têm um valor É Que não é absoluto Eles têm esse valor Em relação às outras letras O A É o A Porque não é o B O B É o B Porque não é o C Entendeu? Eles têm umas relações Tem as vogais Tem todo um sistema É um sistema Com umas regras próprias internas Que são complicadíssimas De explicar Você pega essas regras todas De um sistema de representação E cria um paralelo Um código Né? Aqui a bolinha Aqui é tracinho Aqui são duas bolinhas Por exemplo Aqui são três bolinhas Etc Tá? Aqui é um X Aqui é um tal, tal, tal Uma estrelinha Aqui é um triângulo Pronto Tá? Isso aqui não vai mudar nunca Aqui existe uma relação Bionívoca Aqui não existe uma relação Bionívoca Entendeu o que é Bionívoca? Cada elemento daqui Pode corresponder A vários A vários elementos daqui Né? Então, o mesmo A letra A Você tem um som A Que é diferente Tá? O A, por exemplo Na palavra mãe É totalmente diferente Do A na palavra má Né? Ou o também 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 Casa Totalmente diferente É outro A E se você olhar Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui Ó, se você pegar um dicionário Qualquer dicionário tem isso Deixa eu ver se eu acho aqui O dicionário tem uma coisa de fonética Que vai mostrar Deixa eu ver se eu acho aqui Peraí Ai, isso aqui eu não tô achando Peraí Esse aqui tem Esse aqui pequenininho Vai mais fácil De manusear Tá bem Dito que não vai ter, gente Ah, que diabo de dicionário Não tô achando Não sei se você já reparou isso Nos dicionários Ai, que droga Não tô achando Você tem aí em algum lugar, Pepe? O quê? Tô querendo achar aquelas Aqueles desenhos Dos fonemas Dos sons Sabe, assim O E com É É É, mas eu não tô achando Peguei três dicionários E não achei Peraí, como é que é o nome do negócio? Transcrição fonética É melhor pegar na internet É aqueles que tem no cenário de língua estrangeira? É Eu acho que é IPA Opa, então você já sabe Pronto Eu acho que tem no cenário de língua estrangeira Eu sei que de língua estrangeira tem os símbolos universal, internacional Exatamente 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 isso Tem os desenhinhos Uma representação de como é que é Então, cada A Para a letra A Tem um monte de fonemas relacionados O A vai ter um monte Porque o A Dependendo da palavra Dependendo do lugar Então, olha só O que que um sistema tem? O que que Por que que um sistema é um sistema? Um sistema é um sistema Pensa, por exemplo, numa família Tá? Uma família é uma família Porque tem A Maria Eduarda Tem o pai da Maria Eduarda A mãe da Maria Eduarda O irmão da Maria Eduarda E como é que cada um O que que um representa para o outro Pensa na mesa Quando vocês se sentam na mesa Não tem os lugares que cada um senta? Mais ou menos? Sim Tá? Esse lugar que cada pessoa ocupa dentro da família Ele é mais ou menos estável E tem a ver com aquele sistema familiar Então, você, por exemplo Na sua família pode ser a mais velha A filha mais velha Né? Só que você, na sua escola Pode ser a aluna mais nova Tá entendendo? Então, o sistema Tem a ver com as relações Entre os elementos Tá? Então, o que importa Não são os elementos Para o sistema de representação Mas a relação que os elementos Tem com cada um Isso aí é que vai fazer a gente Poder escrever Isso é complexo demais Né? Você saber que você tem consoantes Tem vogais Que a sílaba canônica Que a gente chama Se faz com uma consoante E uma vogal Né? A minha filha, por exemplo Quando estava aprendendo a ler A hipótese dela É que se escrevia sempre Com sílabas canônicas Que a gente chama Que é sempre Uma consoante e uma vogal Uma consoante e uma vogal Uma consoante e uma vogal Então, toda vez Que isso não acontecia Na palavra Ela ignorava E continuava escrevendo assim Aí, o que ela fazia? Por exemplo Sistema Né? Aqui, olha Eu tenho Essa primeira vogal Eu tenho Eu tenho três sílabas Na palavra sistema, né? Na primeira sílaba Eu não tenho Uma sílaba canônica Né? Porque eu tenho Uma consoante Uma vogal E uma consoante Aí, a segunda sílaba É uma sílaba canônica Uma consoante e uma vogal Aqui também Uma consoante e uma vogal Aí, o que a minha filha fazia? Cortava o S Ignorava o S Porque ela dizia Está errado Né? Aí, eu falei Isadora, você está reparando Que você corta sempre Você está comendo letra aqui Não sei o que Você está vendo Que é sempre Quando acontece Esse tipo de coisa Que você faz Por que você faz isso? Aí, ela fala assim Quem manda não ter par? Olha que interessante Ela achava que Que tinha que ter sempre Que as sílabas Eram um casalzinho Entendeu? Consoante e vogal Consoante e vogal Consoante e vogal Então A coisa não é assim Que funciona O negócio é bem complexo Então, olha como Um código É um negócio Muito mais simples Do que um sistema De representação Entendeu? Muito mais complexo O código é moleza E o código Você tem relações Bionívocas O A Sempre vai representar Uma bolinha Sempre Em qualquer situação Mas Aqui não Tá? Então O que ela vai O que ela vai falar Nesse primeiro capítulo aí? Se eu Se eu Entendo A escrita Como um código Tá? Como é que eu vou Alfabetizar as crianças? Ensinando Ensinando A B B B B B B S S S Vou ensinar isso E depois elas vão juntar as letras E vão formar as palavrinhas Mas se eu Penso Que a escrita É um sistema De representação E tá provado Que é Que ela não é um código Né? Isso tem implicações Práticas Pedagógicas Muito Radicais Porque Eu não posso Eu não posso ensinar assim Porque o A não vale sempre A O A às vezes vale A Às vezes A A É Então Como é que eu vou ensinar isso? Desse jeito Não vai dar Acabou o método fônico Já não dá mais Se você entende Que a escrita é um sistema De representação E não um código Não dá mais trabalhar Com o sistema Com Com métodos fônicos Tá? A construção De qualquer sistema De representação Envolve um processo De diferenciação Dos elementos E relações Reconhecidas No objeto A ser apresentado E uma seleção Daqueles elementos E relações Que serão retidos Na representação Aí você fica Caralho Que coisa complicadíssima Né? Imagina Ela mesma vai dar O exemplo Do mapa Não é? É Então o que acontece No mapa? No mapa Vamos pegar aqui Um mapa Para a gente ver Um mapa físico Do Brasil Por exemplo Então Vamos apagar aqui Pena que a gente Não pode botar Um monte de coisa Ao mesmo tempo Na tela Aqui eu não sei Como é que eu faço Para botar Ah, peraí Já sei Vou copiar a imagem Deve ter um jeito Mais prático De fazer isso Pronto É muito Mas é muito legal Esse negócio Não é? Tá gostando? Tô É legal pra caramba Então olha só Por exemplo aqui Nesse mapa É O que a gente vê? Essas distâncias Né? Do rio Da curva E tal Aqui por exemplo A gente não Não é o rio Amazonas Que tá aqui É uma representação Do rio Amazonas Não é? Então o que que eu tô O que que O que que é igual? Os ângulos São iguais Mas as distâncias São iguais? Não Não Porque senão Aqui tem pouco Poucos centímetros E o rio Amazonas Tem quilômetros Né? Aqui as alturas São representadas Por cores Por exemplo Tá? Então o que que ela vai dizer? Olha só Uma representação X Não é igual A realidade R Que representa Ou que a gente Tava chamando De referente Né? O X Nunca é A realidade Né? A representação Do O desenho Do celular Não é o celular O desenho Do mapa Não é O desenho Do rio Não é o rio Né? Portanto Se um sistema X linha Ou seja Uma outra Forma de representar É uma representação Adequada De certa realidade R Reúne Duas Condições Aparentemente Contraditórias Para Para ser Uma representação Tem que ter Duas coisas X Que é a representação Tem alguma Das propriedades De relações Próprias A R E X Exclui Algumas propriedades De relações Próprias A R Então Então Em relação Ao mapa Vamos pensar Quais são As propriedades Pensando Que o nosso R É o Brasil É o território Brasileiro Né? E pensando Que o nosso X É o mapa Tá certo? O mapa É o nosso X Né? Ou seja O mapa É a representação Do território Nacional Né? É o que Que Quais são As propriedades E relações Que são Que estão Incluídas Aqui E quais Que estão Excluídas Por exemplo Olha só O rio Né? É... A gente Já viu Que a forma É fiel Não é? Essa propriedade De os ângulos Que tem Isso é fiel Não é? Se eu pegar Cada ângulo Aqui Olha Aqui nessa região Aqui vai estar Um ângulo De sei lá 120 graus A curva do rio Eu pego aqui 120 graus Se eu for lá Na cidadezinha E for olhar Também tem 120 graus Então eu mantive Essa relação O ângulo É igual Né? Mas o que Que mudou? As distâncias As distâncias Eu não estou Considerando Né? Outra coisa Que eu não estou Considerando A temperatura Da água Está representada Aqui Não Não A cor da água É todo azul O rio O rio nem é azul É marrom Né? Então também Não estou Considerando A cor do rio Então Para ser uma Representação Necessariamente Tem coisas Que A representação A ideia é a seguinte A representação Ela sempre Mente Ela não Não pode ser Completamente Fiel A coisa Por quê? Porque se ela fosse Completamente Fiel A coisa Ela seria A coisa E não Uma representação Da coisa É muito legal Pensar isso Né? Então assim Teve aquela novela Que tinha o clone Lembra do clone? Você chegou a ver? Sim Né? Então assim O clone Mas aí como é que fica No caso do clone? Qual que é o referente E qual que é a representação? Né? Alguma coisa Não é igual nos dois Pelo menos temporalmente Né? Porque o clone É mais novo Do que o original Então o original O referente O R Né? O que ela está chamando aqui De Desculpa É Um sistema X de representação É O X é representação Então o clone Seria o X Né? O clone Ele veio depois Então mesmo que eu faça Um clone De um bebê O bebê acaba de nascer Para eu fazer um clone O clone vai ser sempre Mais jovem Do que o bebê Original Né? Então Alguma coisa Não é Alguma coisa diferente Porque senão seria A própria coisa Entendeu? Quando eu faço a Xerox De um livro Quando eu faço uma Por exemplo Esse livro que a gente está lendo Né? O que que ele é? Ele é uma representação Do livro Uma representação Que guarda Algumas propriedades E exclui Outras Por exemplo No livro Que a gente está lendo Nessa representação Do livro Da Emília R. Ferreiro Que a gente está lendo Né? Ele não é um códex O que que é um códex? Isso aqui é um códex Olha Tá? Um códex É um livro Que fica organizado assim A gente não está lendo assim Como é que a gente lê? Eu pelo menos Eu estou lendo no Não sei como é que você está lendo Mas eu estou lendo aqui Né? Então o meu livro Ele rola Ele Essa propriedade Que os livros impressos têm O meu livro digital Não tem Tá certo? Então o que que acontece? O meu livro digital Ele é uma representação Do livro impresso Mas ele não é o livro impresso Por quê? Porque algumas propriedades Do livro impresso Se mantém Enquanto outras Foram excluídas Porque senão Ele não seria Uma representação Do livro impresso Ele seria O próprio livro impresso Né? E cada livro impresso É uma representação Porque cada um Vai ter alguma Algum traço Alguma diferençazinha Tá tudo bem por aqui? Tá Se cansar Pode falar, tá? Então olha só O vínculo A relação Entre A representação E a coisa Representada Pode ser de tipo Analógico Ou totalmente arbitrário O que que você entendeu Disso daí? Você chegou a ler Essa parte? Eu acho que arbitrário É algo que é diferente Ah E analógico Eu não sei se tá certo Mas acho que é algo Que faz uma Referência E tem uma relação Né? Tem uma É Arbitrário É que Podia ser uma coisa Por exemplo Aquele código Que a gente criou Na figurinha anterior É completamente arbitrário Porque eu dizer Que A é uma bolinha E que C são duas bolinhas Eu podia arbitrar Né? Eu podia convencionar Arbitrar é convencionar Né? A gente combina Vamos combinar Que o A vai ser uma bolinha E o C vão ser duas bolinhas Beleza Tá? Vamos combinar No caso do mapa Que toda a parte hidrográfica Vai ser azul E as coisas que estão Numa altura baixa Vão ser verdes E os planaltos Vão ser marrom Ah, beleza Ah, beleza Mas eu não podia combinar Que toda a parte hidrográfica Fosse verde Ou vermelha Poderia Né? Quando eu uso azul Até que tem alguma analogia Tem alguma aproximação Né? Porque o rio é um pouco azul Mesmo e tal Né? Mas no caso Você vê No caso das cores Da altitude Por que que a planície É verde E o planalto É marrom Isso é completamente Arbitrário Entendeu? Podia ser A planície Podia ser Pintadinha de bolinha E o planalto Podia ser Verde-limão Tanto faz Entendeu? Então, por exemplo O relógio Esse relógio A gente tem O relógio digital E o relógio analógico Né? O relógio analógico É aquele dos ponteiros Quer ver? Peraí Olha só Esse relógio aqui Ele é analógico Por que que ele é analógico? Porque É O tempo O percurso Que o Que o O trajeto Que os ponteiros Fazem Tem uma analogia Com o ciclo Do tempo Né? Diferente dos números Os números puros Dez e quarenta e sete É completamente arbitrário Podia escrever Três bolinhas E quatro bolinhas Entendeu? Mas se convencionou Que aquele número um Corresponde a um Que assim Corresponde a dois Mas podia ser Outro desenho É assim como é Em outras línguas Tá? Por exemplo Se os elementos de R São formas Distâncias E cores X pode conservar Essas propriedades Representar Formas Por formas Distâncias Por distâncias E cores Por cores No caso Do nosso mapa Aqui A gente está Representando As distâncias Por distâncias E as cores As cores Por cores Não As distâncias Por distâncias Sim Numa escala Diferente Né? É o que acontece No caso Dos mapas Modernos A costa Não é uma linha Mas a linha Do mapa Conserva As relações De proximidade Entre dois pontos Quaisquer Situados Nessa costa As diferenças De altura De relevo Não se exprimem Necessariamente Por diferenças De coloração Em R Mas podem Se exprimir Por diferenças De cores Em X Né? Então a planície A diferença A relação Olha aí Como o sistema Tem a ver Com relações Né? Tem a ver Com uma coisa Planície E outra coisa Planalto Né? Então na vida Real A relação Entre planície E planalto Não se Não se Não se exemplifica Por cores Né? Mas no mapa Sim Porque como é Que eu ia representar? A não ser Que eu tivesse Aqueles mapas De relevo De três dimensões Já viu? 3D 3D Tem os mapas Que são 3D Aí tem Aí você pode Ver assim O relevo Né? Mas normalmente Não é assim Embora o mapa Seja basicamente Um sistema De representação Analógico Contém também Elementos arbitrários Né? Então foi tudo Que eu falei Tem algumas coisas Que são analógicas Mas outras arbitrárias Por exemplo Essas cores São arbitrárias Né? Por exemplo As fronteiras Políticas Podem ser indicadas Por uma série De pontos Por uma linha Contínua Ou qualquer outro Recurso As cidades Não são formas Circulares Nem quadradas E no entanto São essas duas Formas geométricas As que habitualmente Representam Na escala Do mapa De um país As cidades Né? Aí tem cidades Cidades grandes São bolinhas Menores Cidades maiores Mas a cidade Não é uma bola A cidade é toda Assim Meio Ameba Né? A construção De um sistema De representação X Adequado Para R É um problema Completamente Diferente Da construção De sistemas De sistemas Alternativos De representação Construídos A partir De um X Original Que é o caso Que a gente Viu Daquele Peraí Que é o caso Que a gente Viu Aqui Do código Tá? Isso aqui É um sistema De representação Alternativo Tá? É um sistema Alternativo De representação Mas eu já Tinha um Aí é fácil Daqui eu posso Fazer mais outro E mais outro E mais outro Quantos eu quiser De florzinha De som De Posso inventar Muitos Aí quando os meninos Descobrem A gente inventa outro Aí os meninos Descobrem A gente inventa outro Reservamos a expressão Codificar Para a construção Desses sistemas Alternativos A transcrição Das letras Do alfabeto Em código Telegráfico A transcrição Dos dígitos Em código Binário Computacional A produção A produção De códigos Secretos Para uso Militar E etc São todos Exemplos De construção De códigos De transcrição Alternativa Baseados Em uma Representação Já constituída Que é o sistema Alfabético Para linguagem Ou sistema Ideográfico Para os números Tá Eu acho que a gente pode parar Para aqui Cansou já Não Pode ser Mas eu queria falar De algo Que está na página 19 Ela coloca assim No final No último parágrafo As consequências Isso Coloca assim Se a escrita É concebida Como um código De transcrição Sua aprendizagem É concebida Como aquisição De uma técnica E se a escrita É concebida Como sistema De representação A sua aprendizagem Se converte Na apropriação De um novo objeto De conhecimento Ou seja Em uma aprendizagem Conceitual Exatamente Isso daí Chegou Você fez Um recorte Maravilhoso Aí Né Então Olha Olha as consequências Que tem Você conceber A escrita De um jeito Ou de outro Né Porque se é um código Gente É muito fácil Ensinar um código Para outra pessoa É uma técnica Né Você aprende Código Mosse Três bolinhas Você quer Uma Tapinha Outra Mais rápido É uma técnica Você decora aquilo E está resolvido Mas O sistema De representação Escrita É muito mais complexo Do que um código Então Você precisa Usar A cabeça A criança Precisa pensar Sobre aquilo Não adianta Não adianta Você vai Fazer Vários métodos Ela não vai conseguir Ela pode até decorar O som das letras Mas ela não vai conseguir Entender A lógica Desse sistema De representação Né Porque ela não consegue Compreender Conceitualmente As relações Entre os elementos Desse sistema Então o sistema É isso É relação Entre os elementos Tá Aí depois No segundo Na segunda sessão Ela vai falar Exatamente Das concepções Das crianças A respeito Do sistema Da escrita Através Das escritas De produção Espontânea Então Tem essa coisa Do valor Os indicadores Mais claros De explorações Que as crianças Realizam Para compreender A natureza Da escrita São suas produções Espontâneas Entendendo Como tal As que não São resultado De uma cópia Imediatamente Posterior O que é cópia? É tudo aquilo Que é feito A partir de um modelo Né Então se eu escrevo A palavra Gato No quadro A criança Tem esse modelo Ela pode copiar Porque ela tem um modelo Mas se eu não tenho Modelo nenhum E falo Escreve Gato De onde é que ela vai tirar? Das hipóteses Que ela tem E aí A partir Dessa produção Que ela fizer A gente Pode entender Qual é a hipótese Que ela está tendo E não se trata De deixar Ela escrever Do jeito que ela quer Ter liberdade Não Claro que não Ela vai ter que aprender As regras do sistema alfabético E vai chegar um momento Que ela vai ter que entender As regras ortográficas E as regras de pontuação E tudo isso Né Mas Para eu intervir Como professor No processo De conhecimento Dessa criança Desse objeto De conhecimento Que é o sistema De escrita Alfabético Né Eu preciso entender Qual é a hipótese Dela Para fazer a interferência Entendeu? Então se eu estou vendo Que ela está Por exemplo Com a hipótese De que A escrita Representa a coisa E não a fala E não a linguagem oral Né Uma boa coisa Por exemplo É botar ela Diante de um livrinho Que tem a figura Do boi Escrito boi Embaixo E a escrita De uma formiga Desenho de uma formiguinha E escrito formiga Embaixo Aí ela vai pirar Né Ela vai falar Gente Aí você Hum Então Como é que fica Então Aí a criança Volta a fazer xixi Na cama Porque fica Meu Deus do céu Estava tudo tão bem Né Fiquei desequilibrada Agora Socorro É verdade Acontece isso mesmo Porque é um problema Cada vez que você Desequilibra Uma hipótese Né Entendeu Então você vai Vai fazendo Quando uma criança escreve Tal como acredita Que poderia Ou deveria Escrever certo Conjunto de palavras Está nos oferecendo Um valiosíssimo documento Que necessita ser interpretado Para poder ser avaliado Né A gente deveria formar Pessoas capazes De interpretar O que que está por trás O que que a criança Está pensando Quando ela está escrevendo Tal coisa Então por exemplo Quando a minha filha É Escrevia Sistema Sem Sem SS Né Os professores Normalmente falam assim Ah Está comendo letra Ela não estava comendo letra Ela estava tentando Adequar A escrita A hipótese dela Das sílabas canônicas Entendeu Então você conversando Com a criança Você descobre Aí você fala Ah Então você Hum Mas olha só Nem todas as palavras São formadas assim Como você está pensando Né Tem outras coisas Tem o NH Por exemplo Tem os encontros Consonantais Olha só quantas palavras Olha aqui no jornal Aí você pode oferecer Para a criança um jornal E para ela começar A recortar as palavras Essas palavras existem De verdade Aí ela Ai meu Deus Mas aí não era como eu pensava Infelizmente Não era como você pensava Desculpa É um pouco mais complexo ainda Entendeu Imagina Por exemplo Uma coisa que eu fazia Quando eu dava aula Dessa disciplina Era fazer uma brincadeira Que eu acho que já está fora de moda Mas é uma brincadeira muito legal Que é o seguinte Você combina Não sei se você já brincou disso Não me lembro como é o nome da brincadeira Mas a brincadeira é assim Tem um grupo que está numa sala Uma pessoa sai da sala E aí a gente fica em roda E a gente combina o seguinte A pessoa vai ter que descobrir Por exemplo Como é que ela vai na festa A pessoa vai chegar no grupo Vai perguntar Como é que eu vou na festa do céu Por exemplo Como é que eu entro na festa do céu Aí ela vai ter que descobrir Qual é a regra A gente combina a regra Sem ela saber A gente diz Por exemplo A gente vai combinar Que a gente entra na festa do céu Com qualquer coisa Que tenha a letra do nosso nome Aí a pessoa vai perguntar Maria Eduarda Como é que você vai Para a festa do céu Aí a Maria Eduarda fala assim Ah, eu vou maravilhosamente E a Andréia Ah, eu não vou maravilhosamente não Eu vou adoravelmente Ué, você vai adoravelmente Mas a Maria Eduarda Vai maravilhosamente Mas a pessoa não sabe a regra Porque a gente não combinou com ela E aí ela vai fazendo perguntas Para descobrir a regra Já brincou disso? Não É muito legal É muito legal essa brincadeira E é mais ou menos isso que acontece Né? Então em qualquer processo de aprendizagem A criança vai Ela sabe que tem uma regra ali Que ela não conhece No meeting tem umas regras Que eu não conheço No Instagram tem umas regras Que eu não conheço No Word, não sei o que Tem um monte de lugar que tem regra E a gente está sempre tentando Aprender as coisas Né? E a gente vai fazendo o que? Vai perguntando Ou vai testando E vai quebrando a cara Aí vai Não é assim Hum, então não é assim Aí você fala Que vai maravilhosamente Eu digo que vou adoravelmente Aí a pessoa se chama Regina Aí ela vai dizer assim Ah, então eu vou docemente Né? Porque ela pensou na regra Todo mundo vai bem, né? Uma vai maravilhosamente Outra vai adoravelmente Ah, então eu vou docemente Faria sentido, né? Dentro da hipótese dela Aí a gente diz Não, você não vai docemente Mas O Danilo vai docemente Aí eu falo Pô, como assim? Por que o Danilo pode ir docemente E eu não posso ir docemente? Entendeu? Entendi Então é um negócio complexo Tá? Então vamos dar uma paradinha aqui Acho que aí você já vai Conseguindo ler melhor Vai aprendendo melhor aqui, né? Mas eu acho, Maria Eduarda Que talvez Não sei se vai precisar você ler Emília Ferreiro, sinceramente Eu acho que a gente podia fazer o seguinte Olha, pro próximo encontro Você vão fazer o dever de casa Você fazer Quando você conseguir terminar Você preenche aquele negócio Que a gente fez hoje Você vê Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Vamos usar na idade certa Deixa eu ver aqui Peraí Vamos botar assim PDF Deixa eu ver se eu acho Deixa eu ver se eu acho Deixa eu ver se eu acho Nas minhas coisas antigas aqui Disciplinas Alfabetização Acho que foi na alfabetização 2 Opa! Achei Ah, vou mandar pra você O Brasil do futuro Com o começo que ele merece Aí volta e meia Eles fazem um negócio desse Depois não adianta nada Aí inventa outro Olha, vou mandar pra você Esse material Eu acho que você podia Dar uma olhada nisso aqui Toda criança alfabetizada Até os 8 anos de idade Apresentação Eu acho que você podia Ler isso aqui O que significa Estar alfabetizado O que é o ciclo De alfabetização Aí você vê Se isso Tá aqui Tá dentro Acho que você tem que Estudar isso aqui Entendeu? Entendi Eu acho isso Mas foi bom assim Ter um pouquinho Um princípio Tá bem fácil Isso aqui Tá? Eu vou mandar pra você Tá bom Aí é pra mim estudar tudo É Acho que sim Dá uma lida Dá uma olhada E tenta já Ir refazendo O projeto Aos pouquinhos Porque assim O objetivo desse Desse período É você fazer É você fazer O projeto Pra fazer o projeto Você tem que entender Um pouco a história Então eu tô te sugerindo Isso Que você pegue O pacto Da alfabetização Esse pacto Nacional Para a alfabetização Da idade certa Entender um pouco Dele A história dele Quem foi que surgiu Como surgiu Isso sim Vai Agora você não vai contar A história da alfabetização Do Brasil inteiro Entendeu? Você vai contar A história do pacto Nacional Pela alfabetização E aí você já vai melhorando A justificativa Já vai contando isso Já vai botando A bibliografia Os textos Que você vai lendo Sobre isso Tá bom? Entendi Tá? Aí eu vou mandar Aqui pra você E pronto Já Aí quando você tiver Alguma coisa mais Aí você manda pra mim Beleza Eu hoje vou te devolver O seu projeto Já com umas anotaçõezinhas Das coisas que a gente conversou Tá? Tá bom Então tá bom Mocinha Então um beijo Alguma pergunta mais? Não Não, não Só isso Por enquanto Tá bom Beijão Tchau Obrigada Tchau Beijo